Bem-vindos de volta a Cassiano falando com vocês e vamos continuar com o Gui aqui na cidade Ordina, cidade sacramental. Vamos lá, só ver aqui quantas pedras de forja 8 eu tenho. Doze, já dá para upar. Vamos lá para a mesa, upar a espada. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Pronto. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Aí. E bora voltar pra lá, água. Aqui não tem muitas coisas importantes, não. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora é só ir nos restos. Ah, eu ia upar as cinzas, acabei esquecendo. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Obrigado. 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 E a cinza da arqueira. Obrigado. Obrigado. Fechou. Agora precisou desabilitar os selos. Vamos lá. Primeira. Pronto. Acabado. Sim, sem. Aqui. Filha da mãe. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fique dar uma pausa aqui, mas bora continuar lá. Ih, já ativei. A outra torre está aqui na frente. Vai lá. Ai, filha da mãe. O que é isso? 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 Então, o que é isso? O que é isso? Vamos lá. Aqui já foi, aqui na frente também, cadê o que está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, filha da mãe. Vamos lá. 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 Tem dois agora. Maravilha. Maravilha. Vamos lá. 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 a marca aqui, dar a descansada e bora lá e bora lá Beleza, aqui a gente vai voltar mais tarde, pronto, agora a gente vai matar aqui o passarinho, e pegar esses dois itens. E aí 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 Vamos lá. Tem que desabilitar o bichão lá. Não vai dar não. Vamos vir pra cá. Vamos lá. 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 Vamos lá.